O que é o garoto do sucesso? Não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo É por difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo Chora, 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 eu tô sorrindo Eu te amei, amei desde o tempo de menino Agora chora, 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 eu tô sorrindo Eu te amei, amei desde o tempo de menino Oh, balançado mais gostoso É por difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo É por difícil, não tô sofrendo, eu tô ganhando, não tô perdendo Você se foi, fiquei sofrendo, agora chora se arrependendo Chora, 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 eu tô sorrindo Eu te amei, amei desde o tempo de menino Agora chora, 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 eu tô sorrindo Eu te amei, amei desde o tempo de menino Oh, balançado mais gostoso Poeira, um dançadinho Um dançadinho Música Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira e de tomar gelada Eu já fechei com as meninas, o posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala com os garotos O sucesso ninguém vai ficar parado Vou ligo o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Vou ligo o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eita! Tá ficando legal demais, viu? A galera dançando aí, ó Goladinho, goladinho Bora com os garotos do sucesso Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gravão, já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, dia de zoeira e de tomar gelada Eu já fechei com as meninas, o posto de gasolina, já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala com os garotos, o sucesso ninguém vai ficar parado Eu ligo o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô fugindo e não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Eu ligo o paredão que hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô fugindo e não quero nem saber, eu vou beber, eu vou beber Tá ficando legal demais, viu? Garotos do sucesso, o som da Bahia E balançado é esse aí mesmo Um abraço a Gilson, da GSS Montagem A torcida é o nosso primeiro CD ao vivo Forte abraço Garotos do sucesso Balança, 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 garotos do sucesso Eu deixei ela, eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, você pode assumir Eu deixei ela, eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, eu deixei ela, você pode assumir O juramento que ela jurou Sumiu com o vento, ela levou Também jurei o seu amor O nome dela na aliança ficou O juramento que ela jurou Sumiu com o vento, ela levou Também jurei o seu amor O nome dela na aliança ficou Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, você pode assumir Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, você pode assumir Olha o swingão, olha o swingão Eita, festa bonita, meu Vai, vai, vai Ela chorou, chorei também Amor que vai, vai pro além O dia volta, volta também Se você for, pode me esquecer, meu bem Ela chorou, chorei também Amor que vai, vai pro além O dia volta, volta também Se você for, pode me esquecer, meu bem Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela vagando por aí Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, você pode assumir Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela vagando por aí Eu deixei ela, eu deixei ela Eu deixei ela, você pode assumir Eu deixei ela, eu deixei ela, eu deixei ela Eita Olha pra essa galera marcando presença aí, ó Galera da Vila Sorriso Perfeito e somando todos E curtindo o sozão ao vivo, hein Eita Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual A mulherada tá ligando, tá dançando Meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enche a cara e se balança E todo mundo cai na dança e vou comer batom São as duas horas, todo mundo tá dançando A galera arrochando e só se veja animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Eita Tá ficando bonito O perão tá subindo aí, ó A banda da Maria, jogada no salão Eita Garotos, com sucesso Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar o telhado da cidade Sou desse jeito, eu nunca vi igual A mulherada se ligando, tá dançando Meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enche a cara e se balança E todo mundo cai na dança e vou comer batom São altas horas, todo mundo tá dançando A galera rochando e só se vejo de animada Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Eita! Tá ficando bonito! Garotos do sucesso! O som da Bahia! Bom demais, hein? Essa é pra galera dançar coladinho Tá com pau o tecladinho? Uhul! Paixão! Top Forró! Vamos dançar! Garotos do sucesso! O som da Bahia! Foi você quem me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Me deu a chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um outro amor Agora pede pra voltar Você vai explorar O amor que eu te dei Outro alguém não vai te dar Esse meu amor é tudo o que passou Nossa paz não foi um lance A nossa história acabou Pede pra voltar Você vai explorar O amor que eu te dei Outro alguém não vai te dar Esse meu amor é tudo o que passou Nossa paz não foi um lance E a nossa história acabou Foi você quem me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu valor Me desprezou e arrependida quer voltar Quero um outro amor Falou do MinoBank Diretamente de São Paulo Marcando presença É nóis irmão Beleza galera Tô gostando de ver Tô gostando de ver Galera balançando Gostoso demais Com os garotos do sucesso Falei galera Que vai, que vai, que vai, que vai Alô Dona Maria Joga no salão Vem pro meu balanço Que hoje é farra É farra É farra Vem pro meu balanço Essa batida é massa É massa É massa Vem pro meu balanço Que hoje é farra É farra É farra Vem pro meu balanço Essa batida é massa É massa É massa É massa Hoje eu tô de boa Hoje eu tô legal Hoje eu tô curtindo no maior Hoje eu tô de boa, hoje eu tô legal, hoje eu tô curtindo no maior astral Tu pode vir, pode chegar, com o barulho da sanfona vai fazer você dançar O sanfoneiro puxa o pole arretado, com os garotos de sucesso ninguém vai ficar parado Bora balançar, bora balançar e deixa o forrozão cortar na alta assim ó Tô gostando de ver, tô gostando de ver Vem pro meu balanço que hoje é farra, é farra, é farra Vem pro meu balanço que hoje é farra, é farra, é farra É massa, é massa Hoje eu tô de boa, hoje eu tô legal Hoje eu tô curtindo no maior astral Hoje eu tô de boa, hoje eu tô legal Hoje eu tô curtindo no maior astral Tu pode vir, pode chegar Com o barulho da sanfona vai fazer você dançar Sanfoneiro puxa o pole arretado Com os garotos do sucesso ninguém vai ficar parado Garotos do sucesso O som da Bahia Alô novinha E manda avisar pro cantor Acabei de chegar Com um baldinho de gelada e uma caixa de odibá Hoje eu quero é beber Tô afim de beijar Um beijo bem quente que tira o ar Vou te deixar louca, você vai gostar Minha boca é de açúcar Todas querem beijar Ai que delícia me deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Ai que delícia me deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, boquinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Chegou, chegou, boquinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Olha o balançado, uma gostosa Bahia Alô galera, vamos dançar, vamos dançar E essa tem esse casal aqui ó, quem dançar melhor vai você ver Irmão da visa pro cantor que eu acabei de chegar Com um baldinho de gelada e uma caixa de ou de bar Hoje eu quero é beber, tô afim de beijar Um beijo bem quente que tira o ar Vou te deixar maluca, você vai gostar Minha boca é de açúcar Todas querem beijar Ai que delícia, me deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Ai que delícia, me deixa maluca Quero beijar de novo essa boquinha de açúcar Vou te beijar e te deixar maluca Vou te beijar e te deixar maluca Olha o balançado, uma gostosa Bahia Alô galera, vamos dançar, vamos dançar Garotos com sucesso O som da Bahia Eita, que safonado gostoso é esse hein? E essa é mais um pra galera arrastar a chinela no salão Deixa o banho lá cobrir viu? Com os garotos com sucesso a galera dança assim ó E vai, e vai, e vai Oi, forrozão Eu vou mostrar para você Vou te ensinar como é que faz Bem remexendo a sincurinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Todos que já foram não te satisfaz Então vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito, eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sei namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje o seu fogo vai se acabar Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Essa mulher muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Essa mulher muito boa e toda hora quer de novo Tô gastando em ver, hein? Tô gastando em ver E casalzinho animado, hein? Com certeza O mais animado da festa Bora, dedinho Garotos do sucesso O som da Bahia Eu vou mostrar pra você Vou te ensinar como é que faz Me remexendo a cinturinha Você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que você é muito fogosa Todos que já foram não te satisfaz Então vou te pegar de todo jeito Esse é meu defeito, eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou gostoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Hoje o seu fogo vai se acabar Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Vem em mim que apague o seu fogo Essa mulher muito boa e toda hora quer de novo Vem em mim que apague o seu fogo 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 Essa mulher muito boa e toda hora quer de novo Bora lá, vamos arrastar o pé Garotos com sucesso, o som da Bahia Olha o balançado dos garotos com sucesso aí Olha o forró da Bahia Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta-fé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Faz mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Se eu futricar com outra ela quer brigar Ela quer brigar e diz que eu sou bandido Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta-fé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Vai mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Vai mais de uma semana que ela não quer futricar Não quer futricar, futricar comigo Não tem homem que vive sem comer a carne crua Se eu não futricar em casa, eu vou futricar na rua Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer dançando no arrasta-pé Tá na cara, tá na cara que ela não me ama Tá na cara, tá na cara que ela não me quer Hoje vou virar a mesa e sair pra rua Vou amanhecer nos braços de outra mulher Eita paixão E essa é pros corações apaixonados Me perfei, não te quero mais Quantas vezes chorei, já não choro mais Eu não quero passar tudo o que passei Você só me percebeu Quando me perdeu, é problema seu Bye bye Se você sofreu, é problema seu Bye bye Vira chorar o tanto quanto eu chorei Por que te amar Nunca mais Bye bye Me perfei, não te quero mais Quantas vezes chorei, não te quero mais Quantas vezes chorei, já não choro mais Quantas vezes chorei, já não choro mais Eu não quero passar tudo o que passei Você só me percebeu Você só me percebeu Quando me perdeu, é problema seu Bye bye Se você sofreu, é problema seu Bye bye Irá chorar o tanto quanto eu chorei Eu perfei, perfei, perfei Por que te amar Nunca mais Quando me perdeu, é problema seu Bye bye Se você sofreu, é problema seu Bye bye Irá chorar o tanto quanto eu chorei Eu perfei, perfei Por que te amar Nunca mais Bye 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 Eita! Alô garçom da festa aí, ó Traz mais um pra aquele casalzinho ali, ó Essa é uma minha corda, viu? Bora balançar! Vai! 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 Bora, Betinho! Alô, fofa, meu brother Se eu for nem um safado Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Garçom amigo, tá doente, tá dodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração, meu coração Meu coração já bateu descompassado Já tô ficando pirado Sem ela eu não vivo, não Meu coração já bateu descompassado Já tô ficando pirado Sem ela eu não vivo, não Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Eu tô largado, condenado à solidão Tô machucado, tô sofrendo de paixão Meu coração já bateu descompassado Já tô ficando pirado Sem ela eu não vivo, não Meu coração já bateu descompassado Já tô ficando pirado Sem ela eu não vivo, não Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Garçom amigo, traz um ar pra nós Meu coração tá doente, tá dodói Olha mais sucesso! Bora balançar, bora balançar Vai, vai! Vem assim, vem assim Quem vai dizer quanto tempo vai durar O meu querer? Sim, eu vou te encontrar No final dessa história de amor Quem vai saber a hora e o lugar? Eu vou perder o meu medo de falar O que eu sinto quando eu olho em seu olhar Eu sei que eu não entendo de amor Mas quero você E em qualquer lugar que eu vou Não vou te perder Não vou te perder Vou seguir Seus olhos por aí Vou seguir Seus olhos por aí Alô, minha galera da São Bambaia É os garotos do sucesso Ao vivo pra vocês Bora balançar aí Arroja essa sanfona aí, fofão Garotos do sucesso É nóis parceiro Quem vai dizer quanto tempo vai durar O meu querer? Sim, eu vou te encontrar No final dessa história de amor Quem vai saber a hora e o lugar? Eu vou perder o meu medo de falar O que eu sinto quando eu olho em seu olhar Eu sei que eu não entendo de amor Mas quero você E em qualquer lugar que eu vou Não vou te perder Não vou te perder Vou seguir Seus olhos por aí Vou seguir Seus olhos por aí O por You Oh Paixão Tope Forró Vamos dançar Vem, 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 vem É garotos do sucesso, volume 1, ao vivo pra você Tá só o filé, tá comando o zó, tá comando o zó, é o Tertinho Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou do na balada, chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou do na balada, quando eu chego na balada O garçom é meu parceiro, desce o combo de risco Hoje eu tomo desmonteiro, vou encher a cara até perder a minha voz Eu curtir com a mulherada, vem curtir, forró de nós Saí com o filé, saí com o filé O meu camarote tá cheio de mulher Saí com o filé, saí com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Saí com o filé, saí com o filé O meu camarote tá cheio de mulher Saí com o filé, saí com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Garotos com sucesso O som da baiana Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Eu sou do na balada, chega o fim de semana Hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Eu sou do na balada, quando eu chego na balada O garçom é meu parceiro, desce o combo de risco Hoje eu tomo desmonteiro, vou encher a cara até perder a minha voz Eu curti com a mulherada, vem curtir Forró de nós Saí com o filé, saí com o filé O meu camarote tá cheio de mulher Saí com o filé, saí com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Saí com o filé, saí com o filé O meu camarote tá cheio de mulher Saí com o filé, saí com o filé A pior que a baiana, ela não sai do meu pé Música Música Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Alô galera de Pitarana Galera de Montalvânia Minas Gerais Marcando presença Alô gatinha Olha o swinga Garotos, bom sucesso O som da baiana E olha O quanto eu chorei por você Você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos De amor todo momento Mas você me notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Quero falar também Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Que o amor esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Não vou Não vou chorar Etivo nos teclados E olha quanto eu chorei por você Você nem pra perceber o quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Dei amor todo momento, mas você me tocou Eu só liguei pra dizer que entre nós acabou Quero falar também que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece, desmonta meu carinho Para alguém que merece, por isso eu não vejo E não vou, não vou chorar Por isso eu não vou E não vou, não vou chorar Por isso eu não vou E não vou, não vou chorar Por isso eu não vou E não vou, não vou chorar E não vou, não vou, não vou Eita festa bonita, meu gente Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite Vamos curtir forró Essa é pra todo mundo dançar, hein Pode balançar, pode balançar, pode balançar que é barato Garotos com sucesso O som da Bahia Amor me leva, me leva pra você Amor me leva, me leva pra você Se for embora, não pretendo mais te ver Se for embora, não pretendo mais te ver Amor, acalma, um dia pode crer Amor, acalma, um dia pode crer Tudo vai ser tarde Tudo vai ser tarde, você vai se arrepender Tudo vai ser tarde, você vai se arrepender Amor, me leva, me leva pra você Amor, me leva, me leva pra você Se for embora, não pretendo mais te ver Se for embora, não pretendo mais te ver Olha o sonhão, olha o sonhão Vamos dançar, vamos dançar Amor, me leva, me leva pra você Amor, me leva, me leva pra você Se for embora, não pretendo mais te ver Se for embora, não pretendo mais te ver Amor, acalma, um dia pode crer Amor, acalma, um dia pode crer Tudo vai ser tarde, você vai se arrepender Tudo vai ser tarde, você vai se arrepender Amor, me leva, me leva pra você Amor, me leva, me leva pra você Se for embora, não pretendo mais te ver Se for embora, não pretendo mais te ver Amor, me leva, me leva pra você Amor, me leva, me leva pra você Se for embora, não pretendo mais te ver Se for embora não pretendo mais te ver Alô Diana, mulher malvada Ação traga uma gelada Eu quero afogar minhas mágoas Quero beber até cair pra esquecer a maldita Malvada Diana Diana, você me iludiu Jurou em amar a vida inteira Porque você vacilou, pisou na bola Na minha arapuca, caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo e o paparazzo Todo mundo viu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo e o paparazzo Todo mundo viu Diana, você é bandida Você acabou minha vida Teria o meu peito e o coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz É tortura, noite e dia Eu bebo e choro Não saio dessa agonia Opa, avançado gostoso Vou lançar a coladinha aí Diana, você me iludiu Jurou em amar a vida inteira Porque você vacilou Pisou na bola Na minha arapuca Caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo e o paparazzo Todo mundo viu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que o povo e o paparazzo Todo mundo viu Diana, você é bandida Você acabou minha vida Periu meu peito e o coração E o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz É tortura, noite e dia Eu bebo e choro Não saio dessa agonia Opa, avançado gostoso, gente Vou lançar a coladinha aí Garotos do sucesso O som da Bahia Oi, forrózão, menino Bora mexer, bora dançar com os garotos do sucesso Bora aí E vai, e vai, 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 vai Esse é o forró mais dançante do Brasil Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança com as piriguetes grudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do pressão Sorria numa festa, se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do pressão Sorria numa festa, se parar é confusão Eita forrózão, menino Bora mexer, bora dançar E vai, e vai, 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 vai Deixa o forrózão cortar na alta Hoje tem corrózão, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora É só piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No maleário ou na balada boa Dança com as piriguetes grudadinho na patroa Dança piseiro no posto de gasolina Ou numa festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do pressão Sorria numa festa, se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do pressão Sorria numa festa, se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom, swinga do pressão Sorria numa festa, se parar é confusão E o contato do sucesso é 77991212554 Os garotos do sucesso Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, vai enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada Vai galera, vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo na aba do meu chapéu Tá caindo o sereno pra enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada Vai galera, vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Tira o pé do chão, galera, vamo agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente e deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente e deixa a poeira voar Cante com a gente e deixa a poeira voar Cante com a gente e deixa a poeira voar